oi gente tudo bem com vocês mais um vídeo aqui no meu canal como vocês estão vendo eu vim aqui com o cabelo assim na toalha sei que não é apropriado fazer seu cabelo cacheado porque é a toalha não é um tecido muito bom que ela traz frizz para o cabelo né mas eu vim aqui assim hoje pra vocês mas hoje pra vocês uma finalização com esse novo produtinho aqui da escala quer dizer eu acho que é novo que eu nunca vi a semana então se comprar para testar e trazer pra vocês aqui o resultado porque é mais uma dica que vocês vão levar aí consigo mesmo se for bom né vamos testar aqui com vocês eu vou testar com vocês no caso que ele é produto da escala e é um gel de dfd gel líquido vegano é sem silicone petrolato e óleo mineral então esses três componentes significa que ele é um produto liberado para crespas e cacheadas com depantenol óleo de rícino e manteiga de karité caixas naturais sem frizz e extremamente definidos então ele promete muita definição para o nosso cabelo adeus ao efeito um edificado então vou testar com vocês ele pode ser usado tanto em dfd como na finalização e eu vou trazer pra vocês essa finalização hoje com esse gel pra gente ver se é bom muito ansiosa para saber o resultado desse gel porque eu tô ansiosa pra usar esperei com vocês aqui para deixar o resultado na pé assim real mesmo não usei antes então vou dar pra vocês aqui o resultado gente então vamos lá finalizar esse cabelo com esse gel que promete muita definição vou separar aqui o cabelo como de costume a parte de cima no topo da cabeça e atrás eu separo é mais uma parte eu separo aqui embaixo e embaladinho tudo e aí vocês vão ver no decorrer do vídeo como que eu vou repartir meu cabelo minhas repartições aí eu separo mais uma parte aqui ó e aqui eu deixo assim esse tantinho aqui mas eu vou separando enquanto eu estou finalizando então vamos usar esse produtinho aqui maravilhoso eu vou colocar esse tanto aqui essa quantidade então eu separei essa quantidade aqui e vamos passar no nosso cabelo eu estou em dúvida se eu finalizo ele juntamente com o creme da escala também a mesma linha ou se eu finalizo ele sozinho apenas com gel eu acho que eu vou finalizar só com esse gel pra ver o resultado real pra nenhum produto interferir no resultado se vocês quiserem que eu traga aqui gente é produto da escala esse gel da escala verso versus o gel da sala online vocês comentem aqui embaixo que eu vou trazer pra ver aí um lado eu finalizo com a escala com o gel da escala e um lado eu finalizo com o produto da com o gel da tô de cacho que é da sala online comenta aqui embaixo que eu vou trazer esse risco pra vocês gente, eu tô com a roupa preta era pra eu colocar a roupa branca pra vocês verem o melhor resultado, não é mesmo? nossa, poderia fazer isso, cara mas eu esqueci eu tô finalizando normal, como eu sempre faço passo o creme, quando eu finalizo com o creme eu faço assim passo o creme e desembaraço com pente depois eu faço a fitagem pera um pouco aqui ele parece render bastante, viu? um pouquinho que eu passei olha como ficou é um produto bem fácil de espalhar olha como ficou bem definido aqui, né? e também porque embaixo meu cabelo é muito fácil de definir olha ele parece ser bem levinho pelo menos passando aqui agora parece ser bem levinho vamos fazer o outro lado aqui essa quantidade porque tem menos cabelo removando os fios agora desembaraço e faço a fitagem olha como ele come parece ser definido bem olha como tá definiu super, gente, definiu super também porque essa parte de meu cabelo, como eu já falei, é fácil de deixar definida, né? porque ele é bem abertinho e já encaixa bastante peguei outra parte aqui vou umidificar um pouco porque ele tá secando meu cabelo nossa não tô deixando deixar a cara, gente só tô humedecendo mesmo, sabe? pra não precisar usar muito produto e as mensagens estão chegando que eu levar é uma quantidade generosa agora pra ter bastante cabelo nossa ele desliza muito, cara é muito macio esse produto muito macio movimento de enluvar é esse eu faço o movimento de enluvar e faço assim e aí desembaraçando com o dedo também pra facilitar mais na hora de desembaraçar com o pente olha como fica minha mão cheia de produto e aí agora eu passo o pente e vou fazer a fitagem e vou fazer a fitagem Amei, eu tô gostando gente, esse produto ele tem um cheirinho muito bom de produtos de neném produtos de criança tipo mamãe e bebê, não sei, um talco não sei muito bem o que comparar mas é um cheiro muito bom inclusive eu já vi até um produto com esse mesmo cheiro parecido assim eu vou adiantar aqui pra o vídeo não ficar grande porque meu cabelo é muito cheiro já finalizei essa parte aqui nossa, tá muito escura essa gravação não sei o que tá acontecendo olha aí, já finalizei essa parte aqui toda de trás algumas partes que não tava cacheando muito eu fiz dedo lis algumas partes aqui do lado já fiz metade do cabelo e tá muito soltinho, olha só tá muito solto tchau 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 Gente, quando eu faço o deslizo, olha como ele fica. Esse gel parece muito bom, cara. Que lindo, mamãe, eu tô amando, gente. Parece que eu vou gostar muito do resultado. Meu cabelo tá desembaraçando muito rápido. Não sei se foi efeito do gel, provavelmente, porque normalmente em algumas partes... Essa aqui é mais fácil, né? Mas em algumas partes demora mais pra desembaraçar. Tá sendo muito fácil de embaraçar meu cabelo hoje. Deve ser o gel mesmo. O que mais seria? Essa parte daqui eu sempre faço o dedo liso. Mais fino, né? Pra não ficar oficial. Gente, eu peguei aqui o celular pra mostrar pra vocês o resultado melhor. Nossa! Que necessário essa zoada aí na frente. Gente, eu peguei aqui o celular pra mostrar pra vocês o resultado melhor. Tentando colocar na luz melhor, né? Mas tá dando a mesma coisa. Olha como ficou o resultado. O cabelo tá bem soltinho. Tem um lugar aqui diferente pra mostrar pra vocês, gente, o resultado. Olha assim a luz muito forte no meu... No meu cabelo como fica. Ele tá bem preto. Tá vendo como ele tá preto? É, aqui também não tá muito bom, mas... Aqui também não está muito bom. Mas não tem um lugar aqui, gente. Muito bom pra gravar. Em questão de iluminação. Mas olha como ficou o resultado. Tá bem soltinho. E eu amei. Pelo menos por enquanto, né? Ele parece estar muito bom. O resultado parece ser muito bom. E quando meu cabelo estiver seco... Espero que ele seque, não demore. Enquanto estiver dia... Eu vou mostrar pra vocês o resultado. Olha como está. Aí eu vou tentar dar volume pra ele e mostrar o resultado final a vocês. Aguardem! Até já! Gente, ignorem essas manchinhas aqui no espelho. Mas o local que eu achei melhor, que tá mostrando mais real como está o meu cabelo, é aqui no espelho do banheiro. Ele tá com essas manchinhas aqui, né? Então, esse é o resultado do meu cabelo, gente. Eu amei. O espelho tá meio sujo aqui. Tudo bem? Mas olha o resultado, gente. Eu amei. Eu procurei... Sinceramente, vou falar pra vocês a verdade. Eu procurei ponto negativo desse gel, mas não encontrei ponto negativo. Numa mulher que eu vi com o cabelo aberto, ela finaliza o cabelo com esse gel. Ela tem o cabelo bem mais aberto do que o meu. Ficou algumas coisas brancas. Ela disse que gostou do resultado. Porém, ela não gostou desse efeito, né? Que o cabelo ficou cheio de coisa branca. Olha o meu. Não ficou com nada branco. Deixa eu dar um zoom pra vocês. Tá normal. Tá vendo? Não tá nada branco aqui. Tá todo normal. Olha. E eu amei, gente. Sinceramente, pra falar pra vocês aqui. Porque vocês sabem que eu trago coisas sinceras. Se eu gostar do produto, eu falo a que é a real e o que ele é bom e o que não é. Porque eu não quero enganar ninguém. Eu quero trazer coisas de realidade, né, gente? Porque eu não gosto de enganar ninguém. Não gosto de coisas fakes. É claro. Então, eu não achei nenhum ponto negativo. Vou falar a verdade. Não achei nenhum ponto negativo desse gel. Então, esse vai ser o meu novo produto queridinho da vida. Vou comprar mais, com certeza. Porque eu amei. Talvez seja o tipo de cabelo, né? Que o dela tenha ficado com aquelas manchas. Brancas. No meu cabelo não ficou. Então, esse foi o resultado, gente. Eu amei. Tá soltinho ainda. Olha só como tá soltinho. Então, eu amei muito, gente. Então, com certeza, eu vou comprar novamente. Porque eu amei mesmo o produto. Como eu já falei aqui diversas vezes. E é o novo queridinho. Que vai estar sempre no meu guarda-roupa. Na minha penteadeira. Um beijo, gente, pra vocês. Espero que vocês acharam esse vídeo. Vou encerrar o vídeo aqui mesmo. No banheiro. Desculpa pelo eco aí. Mas, espero que vocês acharam o vídeo. Já compartilhem com as suas amigas. Já deixem o gostei. Deixem o seu like aí. Pra me ajudar. E é isso aí. O produto está aprovadíssimo. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Oh! Seria cá no fim. Ah, no fundo. Ah, vamos nessa. Tchau.